O caso que vocês podem usar para fazer o tipo de landing page, fazer essa landing page? Todo mundo sabe que é uma landing page? Eu achei que nesse momento eu falava se despegava, né? Então, eu tenho que traduzir para o tipo de landing page. É uma página de chegada. É uma ideia assim. Landing page é uma página de chegada, certo? Mas ela tem algumas coisas importantes. O tipo dessa landing page é, você quer convincar para o cara que chegou nessa página que o seu produto é. Então, você vai lá dizendo que você fez para ele, que você fez para ele, e toda landing page tem que ter um treco gigante aqui, de meio colorido, mosa, biscante, que é tipo, call to action. Toda landing page tem que ter um único call to action, que é o cara chega, ele lê o que você propôs para ele e ele tem que tomar a decisão. Sim ou não? Vou ou vou? E aí ele clica aqui ou não, clicando com você, você sabe o que aconteceu. Geralmente, na landing page, você espera para o cara deixar um e-mail, o que é bem legal, porque você mostra o seu landing page, deixa o e-mail, quando tudo sai, você pode avisar o cara que ficou tudo saindo. Você vê os e-mails para testar outros produtos. Isso. Você ganha o e-mail marketing para outras pessoas. Mas a ideia é que eles falam essa, assim, uma landing page pode ser muito mais complicada do que isso, pode ter várias táticas e estéticas, mas no básico do básico, é uma página de chegada que você não escreve milhares de coisas que as pessoas não leem, e vocês não leem páginas de chegada na internet. Usuário escaneia, então, a gente toma imagem, vídeo, etc., é melhor. Mas se você puder só colocar uma mensagem, a da Moptest é só uma mensagem, e aí um botão para o cara decidir. E aqui você mete. Se ele clicar, se ele clicar aqui e falar eu quero, eu gostaria, etc., você clica e conta. Então, você controla as pessoas que chegam versus as pessoas que ficam aqui. E aí eu vou contar uma coisa rápida para vocês. No curso que eu estava fazendo com o Engenho de Startup há duas vezes atrás, no primeiro dia, os caras, os instrutores chegavam e falavam assim, ó, a ideia de virtual não era um trabalho tímido, eram 25 pessoas, cada um tinha uma ideia. Aí eu inventei uma coisa na pergunta, e eu disse, puxa, que é uma ideia e tal. E aí, na primeira noite, na primeira aula, na segunda, eu fiz uma landing page com um quadros, que é 30 dias de bíblica, criei a página usando esse inglês de foto do outro lado, que é basicamente o seguinte, você põe lá, o que é o seu produto, eu criei a foto do outro mundo, criei a tela do fake, não existia. É, tenta dar uma... É o que está muito grande aqui, né? Dá uma foto para baixo dentro do outro. Eu acho que o do Facebook está... Aí é o seguinte, eu fui e criei a foto do meu produto, como se estivesse sendo usado. Era um aplicativo com o celular, que você estaria andando numa cidade, sei lá em que cidade, à medida que você fosse caminhando, os eventos que estavam acontecendo ali, próximo aquele horário que eu estava andando naquele local, apareciam para mim. Então, estou lá em Paris, sei lá, não conheço, o que está rolando nessa look, hoje, de eventos legais? E aí a gente viu o sonho, eu falei que está no Facebook, tudo, essa coisa que todo mundo quer fazer, eu falei que está no Facebook. E aí, eu inventei esse produto, coloquei lá, coloquei as features, eu fiz em inglês, inclusive, porque eu joguei na internet como um todo, o próprio interesse como um todo, não sei se foi bom ou ruim. Coloquei as principais features digital, e paguei propaganda no Google, nessas 24 horas. Coloquei no Google Ads, fiz propaganda desse produto, e tive bastante acesso. Uma coisa é ter acesso, outra coisa é o que a gente chama de conversão. Então, algumas pessoas clicaram... É, deixa eu... Algumas pessoas deixaram o e-mail, e clicaram no Google Ads, tipo, não sei se o produto estiver lá, eu quero saber do que eu quero usar. Eu recebi alguns, esse monte de acesso, alguns que viram realmente o produto, e eu nem sei se eles pagaria um pouco. Então, é diferente de quem te visita, quem quer saber sobre o produto, e quem realmente vai pagar o dinheiro. Cada vez menos gente. Não sei se vocês lembram daquelas métricas... O ar, ou as métricas... E aí, o funil. O Fábio desenhou aqui, ontem. Então, deu frio. Essa primeira parte aqui, é a hora que estava todo mundo batendo no site da Cloud. Então, só algumas dessas pessoas, todas aqui que bateram, realmente deixaram o e-mail. Se o produto continuasse, o normal que acontecer, e é esperado, de não ser muito bom, é que conforme vai passando, essas pessoas vão diminuir. Quantas voltariam para ver se o site realmente mudou, pra não dar cimeiro? Aí, depois, quantos iriam... Entende. Falta a alugada. Depois é... O que fazia esse produto para um amigo? Quem iria realmente pagar? Enfim, quem realmente iria pagar ia ser uma porcentagem bem que ninguém é desse produto aqui. Veja que... Tudo bem que vocês deixaram os quatro anos no ar, e também não fizeram o propaganda e talvez não teriam investido mais, mas eu queria só brincar com o negócio e entender como é que eles são pro católico, etc. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de visitas. Eu fiquei realmente impressionado. Poxa, existe uma possibilidade desse produto atender um mercado aqui. Né? Vocês podem fazer um experimento com esse, criar aqui uma conta, num mouse, ou de hoje pra amanhã, colocar uma página fake pra ideia de vocês. Não precisa colocar na web, vocês podem colocar só o Google Analytics, por exemplo. podem mandar um e-mail, e aí as pessoas ficam mandando umas pras amigos das outras. Por exemplo, tem cinco grupos, cada grupo põe um e-mail lá com o link da sua página, por exemplo, e os outros grupos postam. Se eu pôr um e-mail lá com esse grupo, outro vídeo. Vê e monitorar quantas pessoas visitaram. No próprio anual, você tem relatórios. Um lado, as comunidades de relatórios dão um monitorado. Então, isso já é um experimento que vocês conseguem fazer de um pouco. no nosso site, ele aceita outros tipos de scripts? Hã? Ele aceita então você embedar esses scripts mesmo. Ele tem um monitoramento, tem que também aceitar um script. Ele tem um monitoramento, ele tem um monitoramento, ele tem um monitoramento. Vocês podem observar com muita página na internet, se você quiser mesmo que tenha esse layout. E o mais interessante é que é o lado próprio. É igual ao lado, só que só tem como a landing page, não precisa mais nada. Só que é a landing page. Eu fiz isso no primeiro dia de alpha, lá, mostrando um terceiro. Na real, na real, alguma coisa dentro de mim esperava que vocês fossem pensar nisso e descobrir esse cara e começar a fazer diferente do dia zero. E outra dica pra vocês, deem uma procurada de internet, depois eu posto uma lista também. Tem um case de um jovem que viria que era uma palestra de gente, não conseguiu ouvir, que se chama Conta Caldo. Ele conta toda a história dele, ele é diretor no meu coelho, ele conta toda a história dele de como criar produtos para andar lá, e ele usou Lean Startups, a ideia de Lean Startups, que tudo experimenta e ele dava certo. E aí o Case, que ele considerou o sucesso, ele reportou passo a passo todas as ideias que ele tinha, como é que ele vai fazer durante a landing page, porque ele tem um blog. E aí ele explica como é que a gente vai fazer todo esse produto com Conta Caldo. Tá bom? Eu vou mandar pra vocês, vem que você já pode falar com o Google. Oi, Conta Cal, joga. Tá? Mas não se prendam além de empenho. Isso vai ser importante. A gente tem que pegar um dos tipos que você já compreendam. Contar pra todo mundo do universo de algum jeito, você pode mudar só com seus amigos. Então, criem, testem. Teste pro verde. Teste pro verde. Acho maisRAY ação contê. Te aprecio. eu vou mandararan á última prova